O mais recente lançamento da Urbix chega para transformar a Zona Sul de Macapá. Um condomínio completo, com mais de 17 mil metros quadrados de complexo de lazer e de esportes e estrutura de clube privativo. Venha para o Manoa Clube Residence. Um condomínio completo, que conecta você à cidade. Em localização estratégica, na Avenida Juscelino Kubitschek, Zona Sul de Macapá. Ao lado do Amapá Garden Shopping, em torno estratégico que garante mobilidade urbana para ir e vir a qualquer lugar, com facilidade, além de acesso rápido aos melhores serviços e comércio da região, tais como supermercados, farmácias, faculdades, hospitais, dentre outros. Um endereço que reflete uma escolha inteligente. Morar perto de tudo e ainda desfrutar da sensação de viver em um condomínio-clube, sem sair de casa. Um empreendimento privilegiado, com infraestrutura de lazer única, formado por um clube exclusivo, com mais de 17 mil metros quadrados de lazer e esportes. Complexo de piscinas, salão de eventos, além de diversas áreas de convivência compartilhadas. Conheça os detalhes da sua nova vida. Um mundo de lazer para toda a família. Para compartilhar momentos e encontrar amigos, no Manoa Clube Residência, o entretenimento é garantido. Práticas esportivas ao ar livre, para uma vida ativa e saudável. Estilo de vida é poder cuidar da saúde quando quiser. E quando falamos que o Manoa tem diversão para toda a família, não esquecemos do seu melhor amigo. É carinho com quem também faz parte do seu dia. Viva a sensação de liberdade, com apartamentos na medida certa para suas melhores histórias. Apartamentos de dois ou três quartos com suíte e varanda gourmet integrada. Apartamentos inteligentes, com automação residencial e tecnologia. Imagine controlar a temperatura do ar-condicionado, ligar e desligar as luzes e TV da sua casa, acionar seu sistema de som. Tudo isso de qualquer lugar, através de um simples toque no seu smartphone ou por comando de voz. Com a tecnologia Urbix Smart, tudo isso é possível. A Urbix compatibiliza em todos os seus projetos as mais modernas soluções.